8h16, você gosta de pinhão? O ruim é descascar, não é? Calma, que os seus problemas acabaram. O pinhão agora vem descascado. Põe no ar. O frio chega e com ele é a época do pinhão. Cozido, assado, as receitas com esse alimento típico da região sul do país são as mais variadas. Ele faz cozido, assado e também a gente tem um modo especial de pôr ele na carne, na panela de pressão para fazer vaca atolada. Muitos fazem aula com mandioca, né? A gente utiliza o pinhão para fazer a vaca atolada. A colheita e a comercialização do produto são liberadas de abril a junho de cada ano. Uma lei que foi criada para garantir que a semente não seja colhida ainda verde. Mas tudo indica que logo, logo não será preciso esperar até o inverno para comprar pinhão. Há testes para que o produto seja comercializado assim, descascado e embalado a vácuo. Não só o consumidor ganha tendo o produto processado já, né? Mas o produtor garante um espaço maior de comercialização durante o ano do seu produto. O pinhão é pré-cozido. Dessa forma, poderá permanecer armazenado por um período maior. A pesquisa está sendo feita pela Cooperativa dos Produtores Familiares do Vale, que reúne agricultores de Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Bocaílva do Sul e Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba, com apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. O primeiro passo foi desenvolver o processo e a embalagem. A gente já resolveu os primeiros testes aqui de processamento e a embalagem, né? Então a gente está esperando agora os próximos testes que serão de microbiológico, né? Para a gente ver a durabilidade do produto e o paladar também, né? Se tudo der certo, a previsão é que o produto esteja no mercado a partir de setembro. Com a iniciativa, o produtor ganha mais tempo para comercializar o produto e o consumidor pode adquirir o pinhão durante todo o ano. O projeto também deve colaborar para a conservação da araucária, árvore símbolo do Estado. A gente espera que com isso a gente valorize a araucária em pé, né? Valorizando a semente dela e não só sua madeira, que hoje não é nem permitido o uso, né? Mas a gente espera que isso incentive também as pessoas a plantarem mais araucária para que o uso do pinhão seja mais difundido.